A sexta edição da Feira da Agricultura Familiar, Gastronômica e Artes de Nossa Senhora do Livramento, município do Vale do Rio Cuiabá, movimentou a cidade no último fim de semana. O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, prestigiou o evento. Produtos que saem direto da Roça do Trabalhador foram comercializados nas barracas montadas ali mesmo, na Praça Fernanda de Barros. O produtor de rapaduras, Ciro Ernesto de Moraes, aproveitou oportunidade para ganhar um dinheiro extra. Essa ideia da criança feira, eu acho, para mim, como produtor, eu acho que é uma das melhores ideias que já surgiu até nesse momento aqui em Nossa Senhora do Livramento. Com cerca de 12 mil moradores, Nossa Senhora do Livramento tem ares de cidade pacata, onde os conhecidos se encontram para uma prosa na praça. Mas não se engane quem pensa que é assim. Israel Arruda mora na cidade e reclama que muitas vezes falta tempo para confraternizar com os amigos. Nesse mundo de tecnologia, onde as pessoas já não param mais para conversar. E esse é o momento aqui na nossa cidade, das pessoas se interagirem, bateram papo, como eu já fiz aqui com alguns amigos. Com a aprovação da população, a Feira da Agricultura Familiar se consolida como um ponto comercial e também uma oportunidade para rever amigos e bons momentos em família. Mesmo com a pouca distância da capital, cerca de 30 quilômetros, Nossa Senhora do Livramento depende do apoio político para melhorar os índices econômicos e sociais. O prefeito Silmar Souza coloca a regularização fundiária como prioridade. Acontecendo isso, e a gente espera muito e confia muito no nosso deputado Eduardo Botelho para que isso aconteça, porque isso vai alavancar muito a agricultura familiar. As pessoas com os documentos de suas terras, eles vão estar aptos a buscar recursos e a fazer os pequenos financiamentos para desenvolverem a agricultura nas suas propriedades. O pedido especial tem o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, garantiu que no próximo ano, em parceria com o Intermate, a Assembleia estará entregando cerca de 98 mil títulos em vários municípios de Mato Grosso. A regularização fundiária é uma das grandes reivindicações de todos que têm pequenas propriedades. Porque eles têm as propriedades, mas não têm a sua escritura definitiva. E a Assembleia Legislativa, numa parceria com o Intermate, a Assembleia está abrindo mão de recursos, passando para o Intermate, para fazer essas regularizações. Nós temos um plano de fazer até abril do ano que vem, entregar 98 mil títulos de agricultura familiar. O evento também teve o lançamento do Natal Iluminado, onde foi apresentada à população a decoração natalina.